Disse que ele pode ajudar porque ele tem coisa muito boa, eu falei cara, esse cara pra mim é Troia. Alguém mais teve ligação desse cara aí? Ele ligou pra um gerente meu também, desse mesmo jeito aí. Falando que tinha informação, chamando pelo nome, não sei como é que ele sabia o nome. Aqui não, se tentaram me ligar eu tava bem, não sou no jeito que ele fez. Limpa aqui, limpa aqui, limpa aqui, limpa, limpa, limpa. Venha. Eu vou nessa, tá? Pera aí, não, pera aí que tá, pera aí. Venha, sua dica é um local onde o dinheiro vale mais que o dinheiro. Venha, China autorizou vocês, todos da Penha, a seguir a instrução e vai atrás lá, mano. Vai buscar isso aí. Os demais a gente mantém aqui, vamos tentar ver o que a gente consegue fazer aqui em cima disso. O Boni tá liberado. Bom, qualquer coisa vocês me ligam, daqui a pouco eu coloco todos os frentes aqui, fechou? Fechou. Valeu, 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 valeu. Corinthians. Tá liberado, Corinthians. Nem não é também, só. Nem não é, também. Pode ir, pode ir. Rapaziada, todo mundo aqui pegou meu número, qualquer coisa vocês me ligam e eu vou tentar acompanhar todos vocês, tá? Eu não peguei seu número não, moço, qual que é? 304-372. Qual que é seu nome? Smith. Gera a luz que ilumina o mundo. Ah! Ai, que agradável. Aurora? Vai, mano, vai. Pega a arma aí. Vai, pega a arma. Vão invadir, vão invadir. Quem vai invadir? Quem vai invadir? Vai, mano. Que arma? Não tenho arma. Abaixa a mão. Ei, garota. Vai, eles vão invadir. Ei, garota que não tem arma. Ei, garota. Quem é você? Meu Deus, velho, o que que é isso? Tá fazendo o que aqui, filha? Eu sei lá, eu apareci aqui do nada. É, porra, vai brincando, vai. Tá no raio. Se fudeu também. Toma aqui, pega. Mas se eu vou atirar em quê? Eu não vou atirar em ninguém, não. Você vai, sim. Você vai ajudar a defender, vai. Pega a arma e expulsiona. É pra me defender, eu sou o patrão aqui, é pra vocês fazerem minha segurança, bora. Pega a mão da cabeça, vai. Passa aqui então, tá fazendo pra ver? Eu tenho uma arma aqui, pode deixar. Meu Deus. A batana. Cadê o Martinelli? Bora, protege o patrão. Vamo, vamo. Vem invadir, você vai morrer. Tem que ajudar. Faz a frente. Pega a pixel ali, ó. Pega a pixel, pega a pixel. Que pixel? Que lugar é esse, puta que pariu? O que que é pixel? Ai, caralho. Por que que você tá sequestrada aí, moço? Gente, o que que... Gente... Ué? Gente... O que que... Como é que você tá aqui, doutora? O doutor tá ficando maluco? Eu não sei, eu não sei, puta. Você tá bem? Acho que tô. Eu não tô. Como é que o doutor te jogou aqui? Eu vou bem me jogar daqui de cima. Gente... Como é o seu nome? Fodoca. E o seu? Fodoca? É. Aurora. Aurora. Eu me lembro de tu, Aurora. Foi tu que jogou eu nessa porra aqui. Joguei nada! Joguei nada, joguei nada, pô. Para de ser doido. Eu fui sequestrada junto. Me jogaram algemada lá no Quinto dos Infernos. Ah, é, né? E como é que tu segue a gente, não? Porque eu pedi socorro. Eu fui andando e pedi socorro. Entendi. Oxi. Oxi. Moço, cuidado com a beira. Tá bem na merola. Você tá bem na merola? Oxi, oxi, oxi. Tá alucinando também? Meu Deus, o que que tá acontecendo com ele? Moço, qual que é o seu nome? Meu nome é Mori, mano. Teu nome? Mori, eu tava com você no helicóptero. Tô acordando. Helicóptero? Helicóptero. Rapaziada, o que a gente vai fazer agora? Eu não lembro muito bem de qual helicóptero. Oxi. Oxi. Chate, ele tá... Moço? Ele tá me mostrando todo mundo... Eu vou mandar Loki pra quem, véi? Moço? Eu achei que, mano... O Zero tá aqui, véi. O Zero, tá assistindo? Nióbio. Na P2 aqui na água. Oi, doutora. Tá assistindo aí? Oi, tô te escutando. Eu acho que ele tá dormindo. Oi, Zero. P2 do Nióbio, viado. Na P2 do Nióbio, viado. Puta, que pariu, minha. O cara é esse? Anomalies Detect. Gente, aconteceu uma coisa muito ruim. Aurora? O que foi? Opa, opa. Gente... Opa, opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Gente, reúne. Se reúne, se reúne. Estamos juntos. Manda Loki, manda Loki. Eu não sei onde eu tô... É no lugar. Me diz se é no lugar. Me diz se é no lugar. É no... Eu tô passando por vários lugares. Eu vi o frente do Corinthians. Eu vi o frente do... 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 Eu vi os frentes, tudo. Meu Deus, tô trocando tiro. E aonde que você tá agora? Agora eu tô no laboratório. Vou mandar Loki. Laboratório, tá. Eu não tenho celular. Eu não tenho celular. Eu não tenho celular. Ai, não posso passar rádio. Gente, eu não posso passar rádio. Tô sem rádio. Beijo, tchau. Segue a GLE. Segue a GLE aqui, ó. Eu sei onde que é, Marreta. Bora, vambora, rapaziada. Então calma, calma. Vou lá, então. Pega a GLE aqui, rapaziada. GLE tá comigo aqui, ó. Aqui na entrada aqui, ó. Caralho, mano. Nem pôr meu inventário de novo. Bora, bora, rapaziada. A gente risa. Todo mundo nos carros aí, mano. Ô, eu vou arrumar a geladeira aqui, ó. Mano, isso não é hora de arrumar carro não, mano. Só vamos. Eu não segui, né? Vai atualizar na rádio. E aqui, ó, a GLE. Onde é, Benny? Cara, é... Lá perto do labirinto mesmo. É perto do labirinto. Lá pra cima. Perto do Vinhedas, tá ligado? Não, não vai não. Não vai não, não vai não, rapaziada. Não vai não, porque eu não podia... Maria? Nossa, filha da mãe, que susto. Você tá com o celular, você tá com o celular, você tá com o celular? Não sei, acho que tô. Passa o celular pro... Passa a Locke, passa a Locke pro Benny, passa a Locke pro Benny agora. Vê se você tá com o celular. Passa a Locke pro Benny. Vou pra onde tá, mano? Eu não tenho... Que jeito tá a QG? É. É o único que a gente tem, então. Se ela tá passando a Calke, ela tá suja. Ela tá bem, rapaziada. Calma. Ah, tá, peraí. Tá bem, Aurora? Vem onde tá e vai buscar. Vão lá todo mundo buscar ela. O que que aconteceu? Te levaram pra ver as pessoas que estão sequestradas? Pessoas? Como você veio parar aqui? E como você sabe que tem pessoas? Você viu também? Minha filha, eu vi muita coisa. Eu também. O que que foi que você viu? Eu vi um chuprês, um chuprês, um chuprês, um chuprês, um chuprês. Você viu uns tios que estavam em cima de um negócio? Não, eu vi uns tios de verdade, assim, ser humano mesmo. Tá girando o hino, o Palocke? Não, mas em cima de uns negócios, tipo em cima do... Em cima do negócio de luz... Não, 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 não. Demorou. Não. Ela tá no labirinto de volta. Vem aqui, vem aqui. Toma aqui. Tô subindo aqui. Alguém consegue buscar aqui na próxima? Puta que pariu, velho. Ela chegou aqui, ela sumiu de novo, rapaziada. Ela sumiu? Sério, ela sumiu. Sabe ela sozinha? Não, ela e a irmã dela. Maria? Maria. Vem cá, vem cá. Deixa eu ligar pra Maria. Vem cá, Maria, vem cá. A gente consegue? A gente consegue buscar. Puta que merda, que merda é essa? Rapaziada, aqui embaixo era um QG. Eu não sei se funciona ainda ou não. É? É? Caralho, velho. Porra. Oi? Tá me escutando? Meu Deus. Tô te escutando, tô te escutando, tô te escutando. Alô, oi? Como vocês vieram parar aqui? Sou eu de novo, moço. Pelo amor de Deus, tô brincando com a minha cabeça. Tô brincando com a minha cabeça. Esse carro aí, mano. Aqui não. Alguém tem no lock? Cadê? Ela não tá aqui na lock, não? Alguém pegou ela já, não? Não, que nem eu falei, rapaziada. A gente chegou aqui. A Tavella e a Maria sumiram de novo. Provavelmente o cientista deve ter... Tô me escutando. Tô me escutando. Tô me escutando. Alguém sabe onde é a porra do laboratório? Vamo lá ver onde é o laboratório. Eu sei. Oi, gente. Então bora lá pra gente. Fala, galera. Fala. O laboratório fez o jogo de mergulho pra entrar lá. Vamos comprar, vamos comprar. É muito bom. Lá na pescaria. Eu tenho, mas tem que comprar todo mundo. Caralho. Oi, moço. Oi, moço. Você tá bem? Tô bem. Vamos... Você tá sozinho aqui? Tô mesmo? Qual que é o seu nome? Alguém abre aqui embaixo do labirinto aqui. Alguém abre aqui no... Porra! Eu não tô entendendo nada. Tem um cara que pegou. O carro aqui, mano. Quer falar com esse cara? Tem um cara aqui embaixo, não, pô. Tem que ir pra nós aqui, mano. Caralho. Mas é boa? O cara do carro. Nem vou falar com ele, não, mano. Abre o carro. Alguém, ela tá aqui na minha frente. Tá aqui, tá aqui. Aqui no labirinto. Tá aqui? Vem cá, Maria. Vem cá, Maria. Vem cá, Maria. Pega ela, então. Bota dentro do carro. Vem cá, Maria. Vem cá, Maria. Vem cá. Gente, carrega ela aí, pô. Alguém. Ela não vai sumir, não. Ela tá com a Maria aqui. Ela é a Maria. Alguém é uma criança. Mas pega ela também, que ela também tá sendo coisada. Pega ela no quarto também, mano. Segura ela. Cuida dela. Cuida dela. O que é, gente? O que é que tá acontecendo? Pera, pera. Toda hora. Eu não sei, gente. Eu vi onde tá os frentes. Os frentes do... Nem noé. Eu vi onde tá os frentes do... Tudo. Tudo me levaram... Maria, Maria, Maria. Oi, oi. Entra aqui, entra aqui. Os frentes de tudo. Entra no carro. Entra no carro. Entra no carro vocês aí. Entra no carro. Entra na frente aí, Maria. Bora. Vai, vai, vai. Quem é aquele ali atrás? Esse é o Chibão. Esse é o Chibão? Você viu o quê? Você viu o quê? Eu vi onde tá os frentes do Corinthians. Eu vi onde tá os frentes do... Meu Deus. Deixa eu tentar ligar. Eu vi onde tá os frentes de todo mundo. Tava no laboratório? O Mitch tava no laboratório. Aí tinha o da Malta, que tava num cofre. Tipo num cofre fechado, que eu não sei onde é aquele cofre. É um cofre dourado. Vocês sabem de que é isso? Mano, deve ser a dica que o pessoal... Tenta ajudar o pessoal então, mano. Tá, peraí. Fechou. Tá bom, filha, tá? Depois eu falo contigo. Ai, travou tudo essa merda. Alguém tá com o Chibão aí? A gente já vai te buscar aí, tá, TH. Oi, fala comigo. Fechou ela. Tá, não, não. Só pra... Pra onde a gente tá indo? Pra onde a gente tá indo? Não sei, você vai ficar com a gente. É. Eu vou ficar com você, é um perigo. Não. Eu não... Eu não tô acreditando nisso não, Maria. Até você? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu preciso de um... Eu preciso de um... De um número do frente do Corinthians. Um número de alguém lá do Corinthians. Tenta falar com aquele cara. Você conseguiu pegar o número a tempo? Antes de sumir? O que... Diz que ia criar um grupo. Ah, o trem aí, ó. Puta, que pariu. Eu chutaria trem. Nessa da Suess. Caralho, véi. Os caras... Os caras... Mano, o Xande viaja, véi. Os caras... Quem que é o carro preto aqui? Os caras... O frente sendo sequestrado e o Xande. Consegue mandar tabela de valor no grupo da Bop? Diga esses caras aqui, mano. No CG. Fô. Suécia é a dica. O... É da Suécia. O Smith. Eu vou ligar pro Smith. Vou ligar pro Smith. A gente vai comprar roupa de mergulho? Não, não... Não precisa comprar roupa de mergulho. Quer dizer, vocês, né? É. É melhor. Quem tá dirigindo o carro? Vai... Vai ali pro... Pra as fábricas ali. Quem tá no P1? A tia foi. A tia foi. A tia foi. Quem foi? A tia que tava aqui junto. A tia foi? Eu... É aqui. Ó, segue essa lock aí. Segue essa lock aí. Tem dois diferentes ali. Gente, vai seguindo. Eu preciso comprar... Porra, velho. É da lock. Segue a lock, tio. Que tá no P1. Quem tá no P1? Ai, tá. A lock eu marquei. A lock eu marquei. A lock eu marquei. Tá fechado. Tem nada marcado aqui, não. Tem sim. Para o carro, para o carro, tio. Qual que é a coxa? Vai ser bonita, tio? Ou, para o carro. Ou, estou com medo. Ô, miséria. Para o carro, porra. Para o carro. P1, por favor. Rapaziada, quem é esse cara que tá no P1 aqui comigo? Quem tá no P1 aqui, mano? Aí, ó. Tá vendo? É o nosso não, né? Tá vendo? Mano, segue aqui o carro, viado. Ele não tá escutando a gente. É o carro. Gente, ele não para o carro. Ele não para, mano. Ele não para. Ele tá vindo pra vinheta, mano. Acho que ele tá vindo pro bagulho. Alguém tá de silenciador. Alguém tá de silenciador. Pura os pneus. Agora, mano, encosta o carro no bagulho. Para o carro. Para o carro. Para o carro. Para o carro, miséria. Para o carro, miséria. Vai em direção ao Vinhedo. Quem é? Quem é Nova Est? Fala aí, Aurora. Aurora? Gente, ele tá com a nossa camisa. Aurora, avisa que tem que... Ah, ele tá pegando o pneu ou não. Não entendi. Não, calma. Não quebra. Quem é você? O cara não tá respondendo na rádio. Não tá respondendo a ninguém. Quem é você? Tá vendo? Tá vendo que aqui dá pra... Nenhum é básico. Nossa, Aurora. Não é isso. Vamos quebrar. Vamos quebrar. Não é matar. Já tem que saber... Vai aí, pô. Foda. Para o carro, miséria! Para o carro! Tenta abordar o carro e render todo mundo. Independente de quem seja. Vamos curar o pneu então só e é isso. Gente, ele não para o carro! Para o carro, miséria! Sai que o cara aí conhece, sentiu alguma coisa. Ele não sabe, tem que saber direitinho. Eu acabei de pedir para ele descer ali e parar. Ele está com a cabeça de uma tropa, tá ligado? Eu perdi vocês, cadê? Subindo... Sabe aquela mansão que nós salvamos a Aurora uma vez? Uou! Muito bom, bebê! Está saindo para a mesma mansão, velho! Oi gente, o que está tendo? Mano, não faz sentido, não faz sentido porque ele estava nesse instante respondendo a gente, mano. Alguém deve ter, sei lá, está controlando ele, mano! Tio, pelo amor de Deus, para o carro! Só segue aí o carro. Mano, fica com isso, não sei. Mantenho visual aí! Mas era o Tec! Acho que alguém está controlando bem, não é possível! Quem está no visual, não droga, não faz nada. Só mantei visual. Demorou. Está voltando para a send, gente. Não é possível não, moço! É o Tec? Era o Tec aqui? É! É! É miserável! Vai ser demitido aí, lo da puta! Está vinhedo agora, vinhedo real. Chat! Amiga, a gente está no meio do negócio aqui, e o carro não quer parar porque eu acho que o cara está possuído pelo satanás, entendeu? Vinhedo, gente, vinhedo. Não, gente, não é possível. Está descendo a roda do vinhedo. A gente está pelo vinhedo, pelo vinhedo aqui. Não é possível não, né? A gente está em movimento. Eu vou te mandar uma lock, mas é por aqui. Gente, socorro! Gente, passa a rádio... Não é estranho, moço! Não é estranho, moço! Não é estranho, moço! Você está dando volta! Você está dando volta! Posso desencudo, gente? Mano, ele está dando volta. Será que isso aqui não quer dizer alguma coisa? Que tipo, é por aqui, onde ele está dando as voltas? Bora, bora, po! É por aqui o quê? Atualiza, atualiza aí, mano. Tem dois carros que fiz aqui em vinhedo, não? Ou só? Saiu do vinhedo, ele está passando praia aqui, rapaziada. Ai! Hum, procura. Mano, que que... Vou pegar um visual aqui. Mano... Está indo para a penha, gente? Ou! 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 Você mexeu no... Ele mexeu no celular, não mexeu? Homem! Ou! 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 Nossa, rapaziada, capotou! Taliza aí, por favor! Quem é que você atrás, mano? Ah, tá! Ai, que susto! Me senti na favela da penha. Já é! Homem! Moço! Pare! Quem está nesse corpo? Escuta o que eu vou falar agora. Vocês estão me ouvindo? Sim. Jaguar laranja, sou eu. Vocês vão descer e vão sair correndo. Não é pra ninguém me atirar. Pelo cemitério. Vai, vai. Parou, parou aqui, na roda do cemitério. Vai atrás, vai atrás. Ela desceram no coito. Ela desceram no coito. Ela desceram no coito, saíram correndo. Ela desceram no coito e saíram correndo. Pelo cemitério. É, tá acompanhando o cara. E elas tão salvas já. Pera, eu tô acompanhando o carro. Pera, eu tô acompanhando em casa. Não, é, é. Pega as meninas, pô. Ela tá poxa, porque a gente tá de volta. Ela tá na poxa da praia. Tá na poxa da praia. Tá na poxa da praia. Cadê? Vem! Vamos entrar no carro, hein? Ah, não, eu tinha inundado a minha irmã. Vem nesse carro aqui, Maria. Vem aqui, vem aqui, Maria. Vem aqui. Entra aí, entra aí. Entra aí. Entrou? Entra aí. Eu tô sem porta, hein? Cadê o... É? Eu preciso passar. Vai na loja pra eu comprar um rádio. Cuidado pra essa pessoa não precisar assistir pra eu ficar possuída aí, véi. Vai na loja pra eu comprar um rádio, por favor. Mano, ela tá acompanhando. Tá na rua do Banco Central, rua do BC. Vai na loja pra eu comprar um rádio, por favor. Tá, é no centro comercial, olha. Isso. Alguém segue elas aí? Alguém segue elas aí pra manter... A gente tá indo pro centro comercial. Gente! A gente entrou no carro errado! Ele tá indo no sentido cassino. Onde eu tô jogando? Highway? Tá highway agora. Sentido Mac. Gente do céu! Meu... Tá... Ele tá highway, hein? Sentido Norte, tá ligado? Aurora, será que ele rodeando aquele lugar não quer dizer alguma coisa? Não, com certeza é por ali. É por ali com certeza, cara. Quebrou nós, quebrou nós, quebrou nós. Quebrou nós, quebrou nós, quebrou nós. Peguei visão. Eu trocassino, eu trocassino. Não tô entendendo nada, véi. Vamos entrar agora. Você acha que eu tô? Ai, peraí, peraí, peraí. Tô quebrando, eu acho. Foi eu, foi eu, foi eu. Tá, tá. Ô Beny, tem vaga aí. Tem vaga aí. Aqui. Frente cassino, foi... Desceu o campo. Por favor, Alexandre? Onde? Oi. Deixa na frente aí, por favor. Esse periculoso. Ele tá descendo... Quem? Esse periculoso. Esse periculoso. Esse esgoto aqui do lado do campinho. Tá, comprei o rádio, agora vai ficar melhor. Ele tá esgoto, rapaziada. Gente, eu acho que a gente tem que focar naquele lugar que ele ficou rodeando, viu? Tem alguma coisa ali, tem alguma coisa ali. Bora voltar ali pro vinhedo. Investigar ali. Abandona o... Mas se a gente achar o lugar, não é melhor que... Não, larga esse arrombado, larga esse arrombado. Alguém consegue me pegar na garagem da praça? Alguma x7? Que eu tô num carro podre aqui. Dropando uns moleque aqui. Aurora. Larga esse cara aí, rapaziada. Ô, ô, alemão. Oi. Tu tem roupa de mergulho? Eu tô... 3, 9. Não, mas tem como comprar lá na pescaria. É o quê? A pescaria. A gente vai aí dar QR. Vai lá dar QR pros moleque que eles caíram. Caiu? 3 de vocês? Rapaziada, dá QTA aí, rapaziada. O negócio não é pra trocar tiro, não. É pra salvar a 02 e meter o pé, rapaziada. Ele tá atirando em nós, tipo, ó. Não, calma. Não, calma. Independentemente. Ah, poxa. Se você fez a opção, já que era só o bar, agora vamos embora. A gente vai... Vamos socorrer os moleque só. Tem que comprar uma corda, velho. Onde eu compro corda nessa porra? Era lá no centro comercial, mas eu... Da minha corda. Tem que sair na praça aqui, ó, tia Aurora. Alguém me busca aqui na garagem atrás da praça quando eu tiver vindo aqui perto do cassino, por favor. Busca ela lá, quando dá. Só tem uma agapó. Já peguei os moleque já. Só ficou a moto aqui. Ai, meu Deus. Oi. Cara sumiu e o carro ficou aqui, viu? Não, a gente não tá indo atrás de ninguém, meu amor. Eu te encontrei lá do mesmo jeito, perdida. Ah, pô. Pra fábrica? Alguém pegou a Leona na praça? Vamos lá agora. Tá, puxou. Mano? Maluco, que peão é esse? O peão massa. Eu não tô batendo em nada. Ah, sucateou. Sucateou? Sucateou. Ele tá andando pra vocês? Eu tô aqui no QG. No QG? Entra no QG então. Pelo amor de Deus, mandou um real. Corinthians e Nenoy na fábrica. Tem um na P2 do Nióbio. Tem outro no laboratório. O da P2 no Nióbio a gente já achou. A gente já achou. Os meninos já achou o da P2 no Nióbio. Tem um dentro de uma... Qual que é? É o da Malta, não era? Rapaziada, vocês estão indo pra onde? Deixa eu ligar pra Jess. A gente tá aqui no QG. Com a Aurora e a Maria. Não era pra ir vindo. Sim, sim. Quem puder te cuidar. É, mas é melhor ir todo mundo junto, né? Peraí, eu tô tentando entrar em contato com algum frente do ilegal. Porque, gente, eu fui... Vocês não estão entendendo o que aconteceu. Eu vi todos os frentes que estão sequestrados. Eu vi um por um. Tipo, me colocaram na frente de cada um. Eles vão me forjar, véi. E aí... Tipo assim... Aí o moleque tava assim... Ah, não é você que tava lá no helicóptero comigo? Já tá, tipo, desconfiando. E aí me sumiu. Aí me levou pra um cara da Malta lá, que era dentro de um cofre. Tipo, eles vão forjar, rapaziada. Eu tenho certeza que eles vão colocar a culpa em mim dos bagulhos. Porque eu tava... Eles me colocaram na frente de cada frente. Eu vou morrer, mano. Não vai desenrolar isso aí, então. Façam... Façam... Façam dar um toque pra ele aí. Não fica sozinha, não. Tipo, uma... Era o da... Era o da Penha, aquele? Mas não era... Não era da Penha? Mas não era a mochila da Penha? Ou da Malta? Aquela mochila branca com... Ô, gente, alguém conhece um cofre? Ele é tipo um cofre. Tem umas grades douradas. Ele é todo dourado, assim. E tem, tipo, uma mesa no centro. E ele é todo redondo, dourado. Não. Ele é dentro do cassino, embaixo do cassino. Então? Embaixo do cassino? É, tem como é grande, assim como ela escreveu, geralmente no cassino. Joguei na rádio aí? Embaixo do cassino? Me busca nessa loca aí que eu mandei, rapaziada. Mas não sei se tem como é ir lá, não. Eu te busquei, eu te busquei. E aí, tu tá bem? Aqui, ó. Na garagem. E aí, deixa eu buscar já Alguém que tem chave Mano Cheguei agora, tô meio perdida O que que deu? O cientista abduziu ela E a Maria Botou na frente Dos 011 lá Cuidado, mano Cada um tá num lugar que a gente não sabe Não, eu sei onde eles estão Mas E se eu for lá e eles me forjar E fica, mano, eu sei onde eles estão Tinha um na P2 do Nióbio Tinha um Tinha dois Um em cada tanque Da fábrica Lá no topo da fábrica Tinha um Falaram nesse cofre Falaram que é no cassino Então você é no... Mano, do nada Chegou um cara aqui Perguntando se a gente tá recrutando Do nada Qual é o nome dele? Não sei, eu não perguntei nada Pra ter o que ele queria Ele falou tipo... Pergunta qual que é o nome dele Aquele cara ali É o de chapéuzinho Tem água Mano, pegaram tudo minhas coisas de novo, véi Tá sem nada aí? Tô com um rádio e um celular que eu peguei agora Porra, né Tô perguntando Meus bagulhinhos Tão desarmada Tô desarmada Tô sem comida Tô manda embora ficar, hein Toma aqui um combo Eu vou te pegar um celular Eu vou te pegar um 17 combo Peraí E a tua irmã ali, tá de boa? Ela tá... Meia balada, parece Ela apareceu comigo lá Cadê ela? Tá aqui, Aurora Aqui, atrás Cadê a Maria? Aqui, aqui, atrás Onde tu tava? Onde? Aqui, com a mão levantada Ah, tá, achei Maria Toda chute, cara Aqui, toda esquisita Maria? Maria? Alemão? É que tem dois moleques Dois moleques que eu vou recrutar Acho que hoje Eu vou ver aqui Tem um carro dropado aqui fora Toma aqui Na ponte aí, ó Ah, já avisou Pega a posição, rapaziada Pega a posição Dois e fora Na parte de baixo da ponte Acho que é um Suta Um Samões? É uma BMW Tô aqui Passou Dá um fica de olho na Maria Aqui pra mim Sim O que é isso, mano? O que é, Alice? O Chibao Oi Ué, tu está ruim agora? Ah, não Oi Mano Ah Todos os caras Vão ser resgatados Carente E aí eles vão falar Que a única coisa em comum Que eles tiveram foi o quê? Foi eu pra brotar na frente deles, não é? Não sei Foi isso Você fez isso? Foi Eu brotei Simplesmente assim, ó Puf Viado Eu tô te falando Eu disse isso, véi É B.O. Tu é B.O. Porque, ó Tu vai Os caras somem Tu some Os caras pararam Viado Não, tá errado isso aí, véi Nós vamos morrer todo mundo, viado Eu falei Eu como eu vorei cedo demais, véi Eu não quero morrer, não E eu tô nem brincando, véi Eu tô chorando, é de verdade, tá? Tá escorrendo uma lagriminha aqui, ó Eu tô falando sério, véi Eles vão todos se reunir E vão falar O que que rolou? Ah, eu não sei Só sei que tinha uma mulher na minha frente Aquela tal, daquela aurora Vocês vão ver Nossa, você vai ver, né? Viado E o pior que nós fomos lá Na porra da reunião Os caras vão matar nós, né? Vão ser engolidas, pô Não vão, não Confirou os meninos Mas, mano Faz o que eu te falo Aí, bota no cu do China Cadê o China, Anitta? Você não tava com ele desde o início? Não era ele que te chamava Para os vagulhos? Chama ele, porra Bota no cu dele junto Ele tem que te proteger Dessa rapaziada E ele é chefe deles, oi Se tu anda com ele É porque ele confia em você Não é? Então Se ele confia em você E a rapaziada confia nele Automaticamente é Todo mundo unido Entendeu? Então, assim Mano Real, real Brincadeira parte Tu tem que entrar em contato com ele O Tec tá aqui Do Pia O Tec Eu sei, o Tec tá aqui Ele tava comigo O Tec tava com nós no carro, pô Ele não tava tipo Um no carro que o cara pegou nós? Lógico que não Ele tava com a gente no carro Ô, Boni O Tec tava com o Chibal Ele tava no meu P1 aqui Era eu, ele, o Leal Mas era ele que tava dirigindo nosso carro Então era o clone dele, pô Não Não, não, não Ah, então era o clone Ele tava eu, ele, o Leal O CTZ E o Souza Ele tava com a gente, pô Ele tava com a gente o tempo todo Então era o clone Então lascou, é Mano Como que a gente não desconfiou de um carro blindado, véi? A gente não tem o carro daquele, o Chibal A gente não tem o carro daquele O pior não é nem isso O pior é que eu te falo, véi Olha aqui, ó A Boni mandou mensagem Toda vez que eu saio contigo é alguma coisa, mano Ele disse que só lembra que acordou agora Era ele? Era ele sim, Chibal Aí, aí Ele tava no carro comigo Então quem tava no carro comigo? O clone! Então tu são quantos clone essa porra? Clonar o tech Mas pra que que é clonar logo o tech? Ih, rapaz É uma coisa que pode ser Ele falou até na rádio Mas ele falou na rádio? Ele falou na rádio Falou na rádio Ele tava com a gente Ele bateu o rádio Falou na rádio Ele tava com a gente lá Eu lembro Ó, rapaz Ela tá me cercando aqui Não tô gostando não, hein Ai, Chibal Chibal, Chibal Era ele sim, Chibal Mas quem tá cercando ele? Calma aí A gente tá descendo Eu e Chibal, tá descendo Tá cercando onde? Cadê tu? Aqui no QG A gente tá descendo E aí Chibal 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 Por que que tu tá me alugando Desgraça? Chibal Chibal gente gente calma gente calma vocês perceberam que esses caras estão fazendo lá eles eles estão fazendo um lavagem cerebral na rapaziada sim mariana sim cerebral cerebral não escutei não eu não escutei lá vai chibau ela fala aí ela fala aí ela vai chibinhas lá vai de o que para comigo os caras estão fazendo lá vai cerebral para os caras fazer o que eles querem o que que você lembra o tec eu peguei o celular mandei uma loque pedi para mim buscar entrei na rádio e falei na rádio aí também você lembra de eu tentado no carro de você ter pegado o carro que carro cara aí eu tava a pé que eu pedi carona eu pedi para me buscarem eu acho que tipo assim tá na mente dele e controlou ele tá ligado você lembra de ficar dando volta fala assim para mim fala assim você vai sair com a mão para o alto vai correr e não vai me atirar fala você vai sair com a mão para o alto vai correr não vai me atirar foi ele falou aquilo foi outro voz não tem essa voz é não tava com essa vez não tava com essa voz meu deus te substituiu e eu vou falar uma coisa que eu sei não sei se você reparar aí ó até que tá um pouco mais moreninho entendeu entendeu e fez um um tênis aí agora um eu não sei se eu tô até com marquinha só outra que ele é ele é o outro aí que tava aí é bem branco tá ligado mais branco que eu ainda foi impossível pera 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 tinha um cara agora aqui perguntando se tava recrutando e ele tava igual o tec só que ele é mais né gente pelo amor de deus velho a gente sequestrou a prada para quê para enfiar lá no cu gente não vai ver o que ele é louco e o que tá com terno corcocó ali é o leal é o meu O filme é o gordo aqui, velho, que eu sei que... Pera, pera aí, eu vou... Eu vou lhe tirar meu terno, só. Amentou, papo. Tá, rapaziada, avistam-se com as roupas normais e vão se encontrar aqui de novo pra gente ver o que rolou, velho. E cuidado, pelo amor de Deus. Maria, você tá aqui acordada? Eu tô aqui, eu tô aqui. Tá, então você vai grudar na sua irmã e não vai desgrudar. Não faz isso não, Maria. Recomendo, não recomendo. Não recomendo, escolha qualquer outra pessoa. Calma aí, Léo. Escolha qualquer outra pessoa, Maria. O Code. Oi. Mas, bora, Aurora. Mas se quiser ela também, daí é por conta e risco, viu? Não tem nada, não tem nada com o pacotinho. Já, assim, né? Eu tô toda assicada mesmo. Vem, minha criança linda. Isso, no Code. Nossa, que bacana, titia da irmã minha. Vem de uma subir pra mim. Por que você? Mano. Meu Deus, cara. Nem se insira isso. Não, deixa a hora sozinha. Rapaziada, só troca de roupa, se vistam aí. É com o uniforme da rapaziada, porque a gente vai precisar fazer os corre. E quem não tá com o carro da cor da família, coloca, por favor. Alô. Ah, é o... Cacete. Quem é que é? Léo. É o Flo. Ah, tá aparecendo o Shunt. Tá feio, hein? Sim, me respeito, primeiramente, viu? Quem é aqui? Quem é ela? Quem é ela que eu... Não, Shunt não, garoto. É a Maria? É a Maria? Oi, Maria. É a minha irmã. É a minha irmã de 15 anos. O Google Gagai. O Google Gagai, porra. Ai, Tia Aurora, eu tô tão... Tô puta, Aurora. Por que que cê tá puta? Tô toda travada, né? Sabe aqui meu celular? Ah. Eu comprei um fone. Comprei não, né? Enfim. O fone tá... Como assim? P, 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 p. Porque tá descarregando. E essa merda não quer carregar. Aí... O BK te deu um fone cagado, não foi? Ele te deu um fone quebrado, não foi? Escapota aqui, escapota aqui. Porque ele usou o fone de madrugada e não botou pra carregar. E aí eu que fico lascada com 2%. Aí eu tô fazendo live como? Carregando aqui, com medo de explodir a minha cabeça daqui a pouco. Não, eu faço carregando também. Eu faço carregando. É a Logitech, não é? Eu já vi a coisa. É aquele azulzinho da Logitech, não é? Que você tem? É. É, não. Não vai explodir não, meu amor. Tá aqui agora. Tá escutando? Não, não tá escutando. Não, não tô escutando. Mas a sua voz tá bem baixinha. Ô, Bonnie, tem Bonnie de subir? Agora me diz, como que você foi parar lá? Só te puxaram? Só me puxaram, gente. Puxaram o seu pé. Eu tava pedindo um lanche. Tava nem ver. Ai, Aurora, calma aí. Tá, fica tranquila. Vou pedir um lanche aqui também. Chate do céu, velho. Ai, o Lucas me deixa nervosa. Ele vai pedir um negócio aqui. Um negócio que vai fechar daqui cinco minutos. Vocês acham que o lanche vai vir daqui uma hora e ainda vai vir todo podre? Se vocês não cancelarem. De zero a dez aqui. Qual a chance dos três sumirem aqui? Agora você... Pum! Duas vezes. Ah, não fale voz alta. Se você falar três vezes... Se eu sumir, se eu sumir, se eu sumir agora... Aí, ó, vai. Tá maluco. Brincadeira a parte, não. Não, a porcentagem é zero se você sumir agora. Ah, não é nada. Ah, eu sim. O negócio é vocês, pô. Vocês que somem bastante. Eu sou sequestrada pra caralho, velho. Pô, todo dia, cara, que eu te beijo... Eu custo te beijo, mas quando eu vejo... Vai mobilizar esse povo aí pra ficar andando na minha colinha. É, vai ter que levar todo mundo, quer ver? Aí, apenas o começo. Toma, Aurora. Aí vai ter o meio e o fim ainda. Caralho, olha esse aviso, mano. É... Pois é. Quem é esse? É esse filho da puta que fica me puxando minhas pernas aí, ó. Tirando minhas coisas. Tira, tira... Eu tava com... Eu tava com as placas VIP tudo aqui, com os negócios VIP tudo aqui. Mentira que a placa não tá aí. É, pois é. Tudo meu chip, minhas coisas, né? Foi tudo levado. Porque eu não consegui utilizar. Nem fodei. Pois é. Já tomou golpe. Tomou golpe do codex. Não, não. Eu... Eu não subi-suporto. Não subi-suporto. Tá bom, né? Bora bom. Não vai compactuar, tá? Tem um carro preto ali. Passou. Ah, tem um carro... Porra, merda. Fala, merda. Tá com medo, pô? Nós estamos no caminho do hospital ali, pô. Lógico que eu tô com medo, né? Não foi você que tá sendo forjado? Ah, eu tô tranquilo. Você tem sorte que eu sou muito... Ô, você tem sorte, Balco. Eu sou muito fiel a você, viu? Porque o pai vai sair gritando pra Deus. Eu não tô 0-1. 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 Eu não tô 0-1 lá no negócio. Eu não tô 0-1. Que pariu?! Nossa... Rapaziada, ela sumiu. Ela sumiu! Nossa! Que pariu! Era nem a frente, rapaziada. E aí, meu parça? Ela e a Maria. Ela e a Maria. Ela e a Maria segua de novo. Meu Deus! Tudo tranquilo. E aí, Aurora? Como você tá? E você quer Aurora? Me solta! Me solta! Solta! É... Tô bem. Tô bem. Tô um pouco assustada com tudo isso que tá rolando na cidade aí. Eu não tô entendendo. Tu lembra da ameaça que tu fez a mim, né? Não. Fez uma ameaça? Não ameacei coisa nenhuma. Não? Bom... Não, foi brincadeira! Você tinha que jogar o meu jogo nas minhas regras. Eu tô jogando. Tô. Você que é o dono. Você é o dono da bola. Como? O que você disse? Você é o dono da bola. E eu só jogo no seu playground. Não. Eu não sou dono de bola. Sou dono do jogo. Então. Dono da bola. Dono de tudo. Se você não taca bola, ninguém joga. Aí, ó. Entendeu? Bom. Peguei o seu filho. Fiz uma coisa. Voltei atrás com você. E ainda você me ameaça? Eu não te ameacei! Você tá me chamando de mentiroso? Eu tô te chamando de não lembrado, né? Você não tá lembrado das coisas, por quê? Em outras palavras, mentiroso. Não. Você tá só esquecendo de algumas palavras. Eu falei depois, ah, não, me desculpa. Não. Você não pediu desculpa. Pedi, sim. Mas se for necessário, eu peço de não me desculpa, viu? Não quis parecer que eu tava te ameaçando. Não tô ameaçando, não. Que isso? Eu não brinco. Não, falando que vai me achar, que vai me pegar. Não, é porque, tipo, pá, vou te achar. Pá, e aí? Pá, cadê você? Já peguei você, vários 0-1s, e você me ameaça. Não, você entendeu totalmente errado. Vou te achar. Quando eu falo vou te achar, é que eu tô interessada. Interessada no quê? Nessas coisas que você tá fazendo, assim, com todo mundo, entendeu? Tipo, eu fico interessada nas coisas de pesquisa científica, esses negócios. Bom, entendi. Diferente essa sua resposta. Assim, não me convence, mas... Não, é verdade. Ô, minha filha, ô, minha irmã, não é verdade? Bom, fique sabendo que essa sua ameaça que você fez pode... Essa ameaça que você fez pode ficar sabendo que a culpa de tudo vai cair sobre você. Você... Tu se pu... Manu! Olha... Manu! Tu... Tu! Aurora! Tu lascou todo mundo, Aurora! Maria! Que amor... Nuno! Nuno,て Őnão! Aora! Eu tava você! Oi, fala que eu estava. Da onde a Aurora? Da onde a Aurora? Gente, ali... Ele trouxe a gente naquele ponto mais alto da cidade. Gente, eu tô muito fudida, velho. Não, não, é na cidade, aquele L ponto. É, Mid Bank Arena. Mid Bank, Mid Bank. Eu preciso de carona. Aurora, nós temos que te tocar em algum lugar, mano. Gente, eu tô suando frio. Bora, Aurora, desce. A gente tá indo aí. Aurora, em cima do Maze Bank tem jeito de descer. Tem um elevador aí. Procura elevador. Tu vai descer lá pra baixo do Maze Bank. Nossa Maria, velho. Meu, tô morgada. Eu não sei nem que dia é hoje, mano. Que história é essa? Que história é essa? Exatamente, é a história que eu também não sei o que tá acontecendo. Não, vai sair lá. Ótimo, ótimo. A China vai querer ter um papo muito legal com você mais tarde, tá bom? Que? Eu não fiz nada! Tá, mas tá aqui já com... Você já sabe, né? Qual que é o fim que os traidores tomam. Não, mas eu não traí ninguém, velho! Boa, Aurora. O que é que você fez? Que ameaça que você fez pra ele, Aurora? Eu só... Ele transformou meu filho num zumbi. Aí ele... Aí o meu... O BN ficou sete dias de zumbi. Aí um dia antes dele transformar de volta, eu falei assim... Meu, se você não transformar meu filho de volta, não achar um antídoto, eu vou te achar. E vou fazer você, tipo, curar ele. Aí ele foi lá e tipo... Vamos tentar subir aqui, tá? Com muito comigo! Mas tá aqui. O que? 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 Oi, Smith. Tem gente subir pelo elevador. É, né, Aurora? E pensar que eu quase caí naquele seu papinho agora há pouco. Smith, eu não tô zoando. Eu não tô zoando. Eles tão me forjando. Eles tão forjando porque eu ameacei o cientista. Eu não tô zoando. O mundo tá conspirando contra você agora, de uma hora pra outra, né, Aurora? Não é de uma hora pra outra. Ele já tava fazendo isso, já. Ela vai conversar, viu, Aurora? Véi, eu não... Ai, todo mundo tá me lacrando com frase de efeito e desligando da minha cara. E aí, rapaziada? É com vocês aí. Ai, eu tô ficando muito assustada, véi. Não, não, não. Desce, desce. Vamos descer ali, ó. Ai, eu tô zoando. Vamos lá, Aurora. Esse P1 aqui é quem? Pois é, eu acho que melhor a gente se reunir num bunker, tá? E ficar quieto lá dentro. Pelo menos lá... Pô, o problema é que ela for coisada, né? Alô. Abduzida. Que merda é essa, Gabioide? Vamos no bunker, vamos no bunker. Que merda é essa? Eu que pergunto que merda é essa? Você me pergunta assim que trabalha com alguma coisa? Que trabalho? Eu tava com você quando eu fui sequestrada a primeira vez, ele... Vamos lá, vamos lá. Você que me levou lá, decepcionado com você. Sim. Ah, não. Não, não. Não, não. Eu tô vendo aqui, se ela sumiu, eu falo. Olha aí, olha aí. Todo mundo me lacrando com fase de efeito, gente, eu não tô aguentando mais. Fala pra eles se nós estamos indo pro bunker do lado do lixeiro ali, do lixeiro. É, onde a gente trocou aquele tiro lá. Não, ali tem família. Tem? Naquele bunker lá? Tem, não tem? Não tinha família ali? Não, é um bunker. Não, eles só entraram lá pra trocar tiros. É, só entraram pra trocar tiros. Tá. Rapaziada. Rapaziada. Vai ter que ficar careca e colocar máscara agora, velho. A gente tá indo pra aquele bunker que a gente trocou tiro lá, que a gente matou aqueles caras. Matou não. Perto do lixeiro. Ué. Calma. Não entra direto não, que pode ser que seja coisa mesmo. Não, não, não. Mandou. Alô, aqui no bunker. Aquele aqui, ó. Alô. Já entrou? Vamos ver se tá tudo certo. Rapaz, entramos. O meu filho tava próximo, gente. Por quê? Por quê que o Hype Roleplay me odeia? Hype Roleplay eu sei que eu saí por um tempo, velho. Tem como dar carona aqui no Cat Caté, mano? Alguém? Também. Eu tô jogando live. Hype Roleplay. Vai buzinando aí. Quebrou o carro. Ah, se for, agora já é, meu amigo. Estamos entrando aqui com todo o respeito. Sim. Pera que eu vou botar de lado aqui. Aí. Boa. Chamo ele de barulho. Foi igual. Por isso que eu vou botar aqui. Tchau. 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 Tchau.